Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Levado em consideração. E no PVP teve uma grande mudança, né? Porque a gente tem aqui esses três carinhas que são bem influentes ali no PVP. Bem, aqui nas bestas a gente vai ter que subir aquele pessoal que era inútil antes e agora virou relevante, que no caso aqui é a Merlin Agnarok. Uma boneca que... Cara, meu Deus do céu. Eu acho que eles já deram umas duas vezes de graça, mas tipo, nossa, eu não parava de dropar essa desgraçada aqui. Ela era inútil. Só que agora ela é bem útil no Ratatoski. Então, bestas, né? Porque ela é o time meta ali do Ratatoski. E tem também o King Verde, o Jelly King, que tinha seu potencial, né? E agora ele tá bem legal ali na atividade. Eu só tenho que achar ele aonde eu deixei ele. Eu não faço a mínima ideia, mas ele está aqui em algum lugar. Achei, ele tá aqui. Então agora ele tá útil. Esse boneco sempre teve um certo potencial, né? A passiva dele era legal, só é que os status dele já eram muito defasados, né? Se a Netmarble buface os status, ele poderia muito bem ter um desempenho muito melhor, assim, no geral do jogo. Então, quem sabe até mesmo um LR, né? Quem sabe até mesmo um LR, pô, se esse King aqui recebesse um LR, tem potencial bem bacana, querendo ou não. Ele tem um kit bacana, só muito defasado os status dele. Então, acho que das bestas é isso, né? Tem a Elisabeth LR que já tava aqui, o Meliodas também, né? Tá aqui também. Acho eu que é isso, cara. Eu acho que a gente não teve mais nada pra ver além do Ratatoski, né? Eu espero que não esteja me esquecendo. A Gelda, eu não digo que ela é, tipo, aqui nas bestas, mas com certeza ótimo ela é, né? Solo, Hero Arena sozinho, ótima boneca, assim, no geral do jogo. E Gelda, eu achei o pessoal... achei muito nada a ver o pessoal falar que ela não é broken, cara. O último boneco que, tipo, tanca o time inteiro, que nem tá sendo muito o caso do pessoal, assim, de só ela ficar viva e você ficar esperando as corrosões acontecerem no PvP pra ela poder morrer, cara. A última vez que aconteceu isso com o boneco foi lá no Bump Purgatório do segundo aniversário. Então, mano, ela é broken, sim. Bem broken. Eu acho que ela não se encaixa aqui no nível de bestas, tá ligado? Talvez porque ela não faça tão rápido, mas no geral ela é bem boa. Se bem que ela tá no time de demônios e o time de demônios... É, dá pra botar, dá pra botar. Ela ajuda os demônios e os demônios no geral fazem bem rápido as bestas, né? Dá pra botar aqui por conta do speedrun, principalmente. O Goulter, o R também é ótimo boneco, não tem muito o que falar. Tipo, o Hero Arena, ele é legal, eu já testei ele ali. É que, tipo, ele tá no time de pecados e ele fornece status básico. Só de fazer isso já ajuda pra cacete o time. É meio bizarro que tá tendo bastante isso ultimamente, né? De só dar status básicos pro time já faz o boneco ser relativamente bem decente, né? O próprio caso do Goulter, ele não é tão bom no Rio Arena. Só que só o fato dele fornecer ali os status básicos e depois que ele ativa a passiva... Pô, ele já fica bem legal, sabe? Tipo, ele tem os seus problemas, mas só de ele fortalecer o time ele já é muito legal. É a mesma coisa do Goulter, assim. Tipo, ele não é o boneco mais incrível, por exemplo, pro Rio Arena, mas só de ele dar status básicos... Nossa, ajuda um monte o time. E o time dos pecados já é muito bom no geral. Então, enfim, o Goulter provavelmente vai servir em coisa de pontuação também, né? Bem provável que ele vai entrar nessas coisas de pontuação. Então, enfim... O PvE... Eu até acho que já tá na hora da gente ter um novo modo de PvE, assim. Tô começando a sentir, assim, que a gente precisava de um novo modo. Quem sabe uma torre, né? Uma torre 2.0. Quem sabe eles voltavam com aquele evento dos desastres antigos, só que reformulado pros padrões atuais. Sei lá, tiravam o modo reverso e botavam outro modo de jogo. Sei lá. Muita coisa. Cara, o modo de jogo lá da Stigma, a guerra de Stigma, a guerra de facção. Cadê aquele modo de jogo, velho? Tem muita coisa, assim, que a Nightmare parece que se esqueceu, assim. O próprio modo Stigma, velho. Era um negócio que tinha certo potencial, só que teve uma vez e depois nunca mais. Ah, Zeldris LR é legal também. O principal problema do Zeldris LR é porque tem o DK, que é muito mais Brutamonte do que ele, né? Tipo, tem... Enfim, o DK no geral é melhor, tá ligado? Ele não é tão papelão assim. Mas, enfim, o Zeldris é mais focado no PvP. Mas, no PvE, sinceramente, não teve tantas mudanças, assim, na minha opinião. O PvE tá meio estagnado faz um tempo já. Mas, enfim. Aqui do PvP tem como mudar bastante coisa, né? Os deuses... Eu vou diminuir, sinceramente. A Relíquia do Mael é legal. Só que eu ainda sinto que tá faltando uma Relíquia do Tristan, assim, pro time ficar mais decente. Os humanos estão no mesmo caso... Já entraram no mesmo caso dos deuses, tá? Eu tô deixando eles aqui mais por piedade. Mas, se nos próximos meses eles não receberem suporte adequado, eu vou descer, que nem foi aqui o caso dos deuses, tá? Então, os humanos estão no mesmo caso aqui dos deuses. É só questão de tempo até eles descerem. A menos que a Netmarble buffe eles. E é meio que isso. Melhor dos Lost Vayne vai pro abismo. Não serve pra praticamente mais nada. Gianni Vermelha também não, principalmente porque a verde é muito, muito superior a ela. Chad King vai pra menção rosa. Ele é mais um tapa-buraco pra quem não tem o king verde. E, tipo, não é... É, tipo... A Gianni Verde tem uma diferença bem maior, assim, do que a Gianni Vermelha em comparação ao king azul com o king verde, tá ligado? Então, só por isso que eu deixo ele ainda na missão rosa, senão ele também iria pro abismo junto com a Gianni. Esse Arthur aqui perdeu bastante relevância por conta do Arthur do Caos. O Gloxinha e a Elizabeth eu vou botar aqui no PVP God, porque tem muita gente que tá botando eles de subslot por conta do CC. E, bem, agora mais do que nunca, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Começar ganhou. Mas, agora mais do que nunca tá assim, principalmente por conta do Meliodas, né? Então, eu tô vendo muita gente utilizar a Elizabeth e o Gloxinha de sub só por conta do CC. Pra você começar no CC e, consequentemente, obliterar o time. O Gloxinha é meio inútil de subslot, mas a Elizabeth pelo menos tem a relíquia que é funcional de sub. Mas, enfim, eu vou deixar esses dois aqui na PVP God só por conta disso. Porque tem muita gente utilizando eles de sub, porque eles são bons de sub. Pelo CC. Pra começar aí você explodir o time com, sei lá, time de demônios. Quem mais aqui que eu posso descer? Esse Zélder, é... É, Zélder ou Menos Lá, eu vou ter que descer por causa que tem dois Zélders que estão bem mais relevantes do que ele hoje em dia. Nossa, ninguém mais utiliza ela hoje em dia. Elate ainda funciona. Rimuru Vada. É. Fada também, cara, nunca mais vi alguém usando fada. Passar o último mode até que tá ok agora, principalmente pela predominância de demônios. Até dá pra botar um jogam bem aqui. Por incrível que pareça, né? É porque demônio tem muita opção, velho. E por incrível que eu pareça esse melhor descontar com o Sin Rodar agora. Pelo menos por agora, né? Talvez ali na collab do Shield Hero ou até mesmo o Subinac já desça de volta a eles aqui. Porque o meta é algo muito volátil, não é mesmo? Tá. Mas alguém aqui que eu poderia ser desconhecido também é outro que eu tô quase cogitando em DC, tá ligado? É mais por dó que eu tô deixando eles aqui no jogam bem. Hoxie também, né? Perdeu muito a relevância por conta que os... Ela é boa, só que os humanos... É melhor você botar uma Yuri e um Ban, tá ligado? No lugar. Scanner Ultimate... Também vou descer aqui pra menção rosa. E acredito eu que seja isso. Deixa assim por enquanto. Vamos começar a ir tocar a Gelda, né? Gelda, cara... Falar alguma coisa. Preciso falar alguma coisa? Só dela estar no time de demônios já faz ela ser meta. Só dela estar no time mais privilegiado do jogo inteiro já faz ela ser meta, né? E também tem um fator que... Cara, normalmente ela é a última que fica viva. Ela tem muito HP, geral comba ela com o Tarmiel. E isso faz ela ser praticamente imortal. Dependendo do que sobrou do seu time, né? Então, cara, a Gelda é uma boneca sensacional. Acredito que ela vai ter um bom longo prazo de vida, sim. Obviamente vai depender muito do próximo festival e também do que ela vai ganhar de relíquia, né? Não adianta ela ganhar uma relíquia Piki, Scanner, The One, que daí já era, né? Acabou a longevidade dela. Mas só dela ser uma suporte legal pra demônios, e você não necessariamente precisa ficar utilizando ela, porque ela se estaca só na utilização de outros demônios. Cara, excelente personagem, tá? Excelente personagem. E há quem diga aí que ela é super valorizada, né? Não. Ela é realmente broken, cara. Ela é realmente muito boa. Respeitem a Gelda. Ela é incrível. Temos que admitir, ela é incrível, cara. O último boneco que fez algo assim parecido com o que ela fez foi literalmente há três anos atrás lá no Ban Purgatório, cara. No segundo aniversário do Japão. Quem viveu a época sabe muito bem, mano. Você tá sentindo aqui... Você que viveu aquela época, você está vivendo tempos de guerra. Você está se lembrando dos tempos de guerra, cara. Então, essa aqui é tipo a Ban Purgatória de 2024, né? A Gelda nem precisa falar muito sobre ela. O Zeldris também é o mesmo caso. Ele tá no time de demônios e... Olha só, ele tem um card em área absurdamente fatal. Então, você taca em área aqui, taca em área aqui, taca em área aqui. Olha só, metade da barra de HP do inimigo foi pro Beleleu. Então, nem tem muito o que questionar. Zeldris LR é insano só pra ele ter um card em área broken e tá no time broken de demônios. Ele e o DK são muito bons. Eu diria que eles, por enquanto, agora ficam na mesma categoria. Só que eu já digo aqui. Eu acho que o Zeldris LR não vai ter uma boa longevidade por ele ser meio papelão, tá? Por ele ser meio papelão. E também tem a Relíquia do DK, que eu particularmente não duvido que chegue nesse ano. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não duvido, tá ligado? Eu não me surpreenderia tanto se a Relíquia do DK chegasse no final do ano, assim. Porque a gente já tem do Mael, o que impede ser... O que impede vir a Relíquia do DK, sendo que, tipo, o DK veio uns dois festivais depois do Mael, tá ligado? Então, é isso. Eu acho que a longevidade dos Eldris vai até surgir um outro boneco broken, que desbalanceia um pouco os demônios, ou até a chegada da Relíquia do DK. Mas por agora ele tá bem legal. E, enfim, é isso. Eu também não gosto muito da mecânica dele, cara. Eu acho que a mecânica dele de se destacar é meio paia, tá? Pra ser bem realista mesmo. Você ter que gastar um slot de carta só pra buffar ele, ter certeza que ele vai critar, é bem paia, tá? Não vou mentir. Eu acho isso bem paia mesmo. Então, eu acho que a longevidade dele não vai ser tão longe. Acho que ele não vai ter tanto, assim, tanta vida no futuro. Pelo menos no PvP, né? Pelo menos no PvP. E também porque ele é meio frágil. Isso é meio paia. Sabe quem é frágil também? Exatamente. O Mael é de Last Vane. E hoje em dia ele só serve pra essas regras especiais, tipo aí, PvP com múltiplos personagens, etc. Mas também o caso dele é um pouco diferente, porque tem muito Maeliodas, né? Muito Maeliodas relevante. Se bem que os Eldris também tem bastantes Eldris aí, né? Tem bastantes Eldris aí que pode pegar o lugar dele. Um LR e tal. E agora o Golter. Cara, o Golter, eu... Ele é um boneco bom. Só que eu particularmente não gostei muito do... Do estado atual dele no PvP. Só que, assim, é meio inegável que ele seja PvP God. Porque, cara, ele tem muito CC e ele tá no time de pecados. Então, isso meio que também faz ele ser muito broken no geral. Ele dá status também. Ele fortalece o Maeliodas. Outra coisa também, o Ban Light, como eu já tinha falado ali, recebeu um buff tenebroso com o Golter, tá? O Golter parece que era o que o Ban Light precisava pra realmente dar dano muito fácil, assim. Não muito fácil, que ainda assim ele dá umas cagadas. Mas, por exemplo, você não necessariamente precisa da marca do Ban quando você tem um Golter. Principalmente quando você pega um nível 3 do Ban, que não é tão difícil por conta do Golter, né? Que dá arranca pra cacete. Então, o Golter, assim, no geral, ele é bem legal. Atualmente, eu diria que ele tem chance de cair da PvP God. Talvez até no próximo mês. Porém, aí que tá. O que o Golter é? Ele é um pecado? E sabe quem são os protagonistas do Nanotes Notais? Exatamente, os pecados capitais. Então, ali no quinto aniversário, provavelmente vai vir uma nova Merlin. Se ela for campo de batalha, e ela tiver um Cardinária, mano, já vai dar uma boa salvada no Golter, tá ligado? Porque eu acho que o principal problema do Golter é que ele não tem Cardinária. E daí fica meio paia de você rodar ele junto com o Ban e junto com o Meliodas. Porque você não vai ativar tão bem aqui a passiva do Meliodas. Então, assim, eu diria que o Golter tá legal agora, mas ele tá tendendo a cair. Porém, com o quinto aniversário sendo um pecado, é bem possível que ele vai dar uma bela bufada no geral. Outra coisa também, cara, Scanner Ultimate, falta Relíquia. Quem mais aí que precisa de Relíquia? Que é pecado. Banlight. Tá ligado? O Golter, assim, só por ele ser pecado, ele já nasceu privilegiado, velho. Ele já nasceu Paytwin. Ele vai vir suporte pra ele, cara. Vai vir suporte pra ele por causa que pecado vende. Então, sempre vai ter suporte novo pra ele. No caso, suporte não, porque ele é suporte. Eu digo ajudantes pra ele. Então, eu acredito que a longevidade do Golter vai ser muito bom por ele rodar com pecado. Então, a gente sempre vai ter pecado novo, a gente sempre vai ter pecados recebendo LRs. Porque, lembre-se, a maioria dos festivais são pecados. Então, cara, Merlin Loli recebendo um LR, King Pequenininho recebendo um LR, Ban Purgatório recebendo um LR, cara, tudo tem chance de rodar com o Golter. Então, tá entendendo a minha lógica aqui? O Golter tem tudo pra ser um bonecão a longo prazo. Por ele rodar com o que mais vende no jogo, o que a Netmarble mais vai produzir pra mais vender. Então, é isso. Eu acredito que talvez ele decaia nesse próximo mês. Mas, ali, final de maio, se for um pecado o boneco de aniversário, ele já vai se alavancar novamente, muito provavelmente. Até porque, pecado é o que vende. E nos últimos quatro anos sempre foi pecado. Elizabeth e Ban. E Elizabeth e Ban. E nesse ano, eu acredito que vai ser uma Merlin. Pelo menos é a que mais tem chance, assim, na minha opinião. Mas, acredito que seja isso, então, dessa tier list. Eu pensei em Dino e o Starossa, só que ele, por incrível que pareça, roda muito bem com a Gelda. Tem uns combinhos de Gelda, Starossa e Meliodas. Então, pô, bizarro, né? A longevidade desse Starossa é muito boa. E ele também não deve estar muito longe de receber o LR dele. Eu não duvidaria que ele fosse o LR ali de junho ou julho, tá ligado? Fosse o LR seguinte, depois do LR de maio, tá ligado? Então, é isso, cara. Espero que não tenha esquecido de nada aqui. O Manos é aquela coisa. Eu acho que na próxima tier list eu já vou abaixar eles. Vai depender do que tá tendo o Yusha, né? Porque tá tendo o Yusha a princípio e é todo mundo humano. Pelo menos boa parte. Então, cara, se ali não tá tendo o Yusha não, vim dois suportes brabos aqui pra ajudar o Arthur. Possivelmente vou decair aqui. Vou abaixar o time de humanos, né? Então, é isso aí da tier list. É. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.